Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Para marcar a data, o Instituto Nacional do Câncer, referência no tratamento da doença, divulgou dados inéditos sobre a estimativa de incidência de câncer entre os brasileiros para 2016. Há 15 anos, Solange viu sua vida mudar quando recebeu o diagnóstico do câncer de mama. O caminho para se curar não foi fácil. Eu precisei fazer quimioterapia, antes foi a cirurgia, radioterapia e depois foi hormonioterapia, com medicação, 5 anos e hoje eu estou só em acompanhamento anual. Hoje, Solange faz parte de uma associação que empresta perucas, doa próteses e promove vínculos de apoio para ajudar outras mulheres a enfrentar o câncer, que cresce em número de diagnósticos no país. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, 596 mil novos casos de vários tipos da doença devem ser registrados no ano que vem. O estudo foi divulgado nesta sexta-feira e investigou a incidência dos 19 tipos que mais afetam os brasileiros. Entre o mais comum, em homens e mulheres, está o de pele não melanoma, que é o menos agressivo e com risco mínimo de morte. Em segundo lugar, para os homens, vem o de próstata, seguido pelo câncer de pulmão e o de cólon e reto. Para as mulheres, o segundo tipo mais incidente é o câncer de mama, seguido pelo de cólon e reto, colo de útero e pulmão. As estimativas indicam que a partir de 2020, o câncer será a principal causa de morte entre os brasileiros. O aumento de novos casos está ligado ao envelhecimento e ao estilo de vida da população. Mas o Inca alerta que mudanças de hábito podem diminuir as chances de ter a doença. Sabemos que os principais fatores de risco são o tabagismo e a obesidade e o sedentarismo. Nesse momento, nós temos que chamar a atenção para esses fatores de risco no país, continuarmos com sucesso na redução do tabagismo, prevenirmos o aumento da quantidade de ingestão de álcool, fazer uso de álcool quando fizer moderadamente, de forma social e, principalmente, voltarmos na alimentação do brasileiro. Solange concorda que levar uma vida saudável é arma poderosa contra a doença. Hoje, ela mantém os novos hábitos adquiridos na batalha contra o câncer e conta o que mais mudou no seu dia a dia. Eu prestei atenção que o estresse, da gente não saber controlar as emoções, não saber lidar com esse estresse da vida, que é muito importante.